Essa é a bucha vegetal, ela é uma trepadeira muito comum no nosso nordeste e eu estou aqui na região de Irecê, em Hidrolândia, fazendo esse registro tem ela secas e tem ela verde ela produz assim, no chão e às vezes em cercas, como é o caso dessa cerca aqui e muitas pessoas fazem uma latada, uma latada para que ela possa produzir como produz a maracujina então, na cozinha as mulheres usam para lavar louça, para lavar o chão, para lavar banheiro para lavar vidros, vidraças, para se tomar banho também, muito boa para lavar os pés muita bucha aqui nessa cerca, mais ela verde aqui aí eu gostaria de fazer esse registro e falar da importância dessa bucha, né? a bucha vegetal, muito mais interessante do que a outra bucha vendida, comumente vendida em supermercado que é a bucha de espuma, não é? aquela ali, depois que é usada na cozinha para lavar prato a bucha de espuma, ela vai para o lixo e lá ela demora anos e anos para se decompor no meio ambiente essa aqui não, essa aqui é biodegradável muito interessante, já tem, existem pessoas que plantam por aí parafins comerciais vendem e as empresas fazem o processamento dividem em pedacinhos e vai para os supermercados e lá é vendido por uma fortuna olha a florzinha dela, como é linda, amarelinha é uma trepadeira, como a maracujina e outras flor amarelinha ali vejam e aqui eu encontro um pé de emburana de cambão esse aqui é emburana de cambão veja que maravilha carregado o pé de emburana de cambão está carregado de bucha vegetal eu vou até aproveitar e tirar algumas dessas aqui elas já estão no ponto de de colher colhe elas maduras também mas aqui elas estão sequinhas já no ponto de chegar em casa, tirar a casquinha e utilizar para lavar prato olha pé de de emburana de cambão carregado de bucha vegetal olha aqui o tronco da emburana a emburana de cambão o tronco aqui na cerca olha olha de onde a emburana de cambão vem aí aí a bucha vegetal que é uma trepadeira encontrou aqui um lugarzinho muito especial para produzir olha aí hoje 11 de agosto de 2020 só lembrando que hoje é dia do estudante nesta pandemia praticamente todas as escolas do Brasil e do mundo estão vazias algumas estão funcionando mas eu enquanto professor saí para fazer esse registro e está mostrando ao mundo a utilidade da bucha vegetal hoje está sendo plantada já para fins comerciais sou professor Romilson Queiroz esse nosso vídeo ele vai para o facebook e também vai para o meu youtube o meu canal no youtube inscreva-se lá deixe o seu like acione o sininho vá na opção todos para receber notificações abraço feliz dia dos estudantes e A CIDADE NO BRASIL